Palavra de vida eterna Diz sua mulher Jesus perguntou o que Moisés vos ordenou Os fariseus responderam Moisés permitiu Escrever uma certidão de divórcio E despedi-la Jesus então disse Foi por causa da dureza do vosso coração Que Moisés vos escreveu este mandamento No entanto Desde o começo da criação Deus os fez homem e mulher Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe Os dois serão uma só carne Assim já não são dois Mas uma só carne Portanto O que Deus uniu O homem não separe Em casa os discípulos fizeram novamente Perguntas sobre o mesmo assunto Jesus respondeu Quem se divorciar de sua mulher E casar com outra Cometerá adultério contra a primeira Se a mulher se divorciar de seu marido E casar com outro Cometerá adultério Muita água passou De baixo da ponte De lá pra cá E a verdade do evangelho Continua a mesma Porque essa pergunta Nós Muitas vezes ouvimos E quem sabe Queremos fazer a Jesus Ou a igreja E a igreja se mantém fiel A essa perspectiva Atenta A proposta de Jesus Não dá pra Pintar de cor de rosa Não dá pra diminuir O evangelho A compreensão Que precisamos ter É exatamente esta Da palavra Que nosso Senhor Diz no evangelho A palavra exigente É claro E sendo hoje Sexta-feira Pode ser exatamente Uma fonte de reflexão E de revisão Sobre aquilo que pensamos E praticamos A respeito do matrimônio Exigentes Essas palavras Como todas as outras Do evangelho Quando são levadas a sério Queremos confiar A nosso Senhor As dificuldades Que as pessoas Possam ter Nesta área Pedir que Ele mesmo Mostre os caminhos As várias soluções As esperanças E a compreensão Dos casos mais difíceis Neste campo Palavra de vida eterna E a compreensão As esperanças As esperanças